Olá, sou a Rainy, eu sou a Ana, nós somos frugívoros, a gente segue a dieta frugívoro há algum tempo, nós somos casados, a gente se conheceu no festival de frutas e eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a minha jornada com a dieta frugívora. Há cerca de uns oito anos atrás eu comecei a praticar jejum, jejum de água e eu descobri um livro do Arnold Erreth, que ele fala sobre a dieta sem muco, que fala sobre a dieta higienista e eu comecei a praticar uma dieta à base de frutas sem ter muita ideia do frugivorismo e da forma como eu sigo atualmente, eu ainda incluía consumo de alguns cozidos no final, que ele menciona, eram amidosos, cozidos ao vapor e durante algum tempo eu tive alguns problemas de combinação de alimentos, tive processo de desintoxicação, mas várias recaídas também. Então, lá pelo terceiro ano, mais ou menos, eu descobri sobre o frugivorismo, sobre essa dieta que a gente segue agora, seguindo o que as pessoas chamam de a dieta 801010, que é um termo que foi criado pelo Doug Graham. Eu descobri o Festival das Frutas, que é organizado pelo Mike Arnstein, que ele tem um canal que se chama The Frutarium, foi através do canal dele que eu descobri que tinha pessoas vivendo esse estilo de vida e não só sobrevivendo, mas assim, tendo feitos incríveis. Esse cara, ele é ultramaratonista, ele ganha corridas de 200 quilômetros e a dieta dele é a base de frutas. Então, foi uma coisa que me chamou muita atenção. Depois que eu fui no festival, eu fiquei impressionada com a quantidade de pessoas que vivem incrivelmente com esse estilo de vida, diversos grupos de idade, diversos backgrounds, esqueci as palavras em português, diversos backgrounds financeiros. Então, foi uma coisa muito inspiradora poder ver que tem uma quantidade muito grande de pessoas vivendo bem e poder aprender com as experiências de gente que está vivendo há 20 anos, 10, 15 anos, esse estilo de vida. Eu nunca fui uma pessoa que ficou muito doente quando criança, nunca tive nenhum problema de saúde. Eu tive uma fase onde eu tive uma recaída, eu fiquei em depressão e eu cheguei a pesar uns 20 e poucos quilos a mais do que eu peso atualmente. E, eventualmente, eu acabei voltando para o Fruji e resolveu, assim, todos os meus problemas de peso, meus problemas emocionais, assim, psicológicos, no sentido de inseguranças e outras coisas de medo, assim, que é uma coisa muito de trabalho interno. Mas a dieta frugívora proporcionou ao meu organismo essa possibilidade de um reequilíbrio químico interno, para eu poder trabalhar no lado emocional de uma forma mais eficiente. O que eu percebi, assim, que mudou, já que eu não tive doenças, assim, para dizer, olha, eu me curei disso, foi questão de cabelo, meu cabelo ficou mais forte, unha. Eu tenho ovário policístico, eu até estou para fazer um exame para ver qual que é a diferença que tem de antes da dieta frugívora, que foi a última vez que eu fiz o exame agora. Eu não tenho os exames, mas eu posso dizer com certeza absoluta que os sintomas quase sumiram, que é acne cística, problemas de menstruação irregular, pessoas com sintomas mais graves. A minha menstruação é completamente regular, ela dura muito pouco, eu não tenho cólica nenhuma, não tenho problemas de humor, a acne diminuiu, volta e meia parece, se eu, por exemplo, comer muita gordura, se eu estiver estressada, se eu não dormir muito bem, volta, mas não é da mesma forma, não é tão grande, não é dolorosa, parece uma acne normal. E para alguém que tem esse problema de ovário policístico, que lida com acne, depois de adulto, já grande, é uma grande vitória. Então, é uma coisa que eu percebo que, mesmo ao longo de vários anos ainda na dieta, tem muito para melhorar, mas é uma diferença incrível você perceber fisicamente, mas também emocionalmente, como que essa dieta, que é realmente adequada para o teu organismo, influi no teu bem-estar, mesmo na forma como você observa as coisas. Às vezes, a tua vida não mudou muito, além da dieta, mas a tua percepção, assim, melhora demais. Então, a minha, acho que o que eu posso contribuir, assim, de dizer que para mim o que mais melhorou foi muito a forma como eu enxergo as coisas, as pessoas. Eu acho que foi um dos grandes presentes que eu tenho com o Fluge. Eu quero só mencionar que o meu, antes disso, era uma pessoa que, eu não praticava tanto, quando adolescente praticava exercício, mas na idade dos 20 e poucos, eu bebia, eu usava drogas, eu fumava e eu não poderia imaginar que uma coisa tão simples como comer frutas e verduras, que a gente sempre ouve, mas comer de verdade frutas e verduras, poderia afetar a minha vida da forma positiva que tem afetado. Então, é uma coisa que eu fico muito contente, assim, poder ajudar a promover. Eu acho que eu falo muito. Desculpa. Eu não falo muito português ainda, então, vocês conseguem esses curtos subtítulos quando eu falo. Eu tenho sido vegano com 10 anos, mais de 10 anos agora. Quando eu era, tipo, 18 anos, eu comi algumas musculas magicas e eu percebi que tudo que nós fazemos como humanos é um pouco louco e backwards, e eu só pensava sobre o que nós estaríamos fazendo em natureza. E eu pensava sobre os primos, os nossos próximos irmãos, o bonobos e o chimpanzees, e o que eles fazem e o que eles fazem, e o que eles fazem, e o que eles fazem, e o que eles fazem. Eles fazem comida frutas, e o que eles fazem, e o que eles fazem, e o que eles fazem, e o que eles fazem. E então, eu comecei a synchronizar todos esses livros de novo. Eu encontrei um restaurante que era vegano, eu encontrei um artigo na jornada que estava sobre veganismo, e tudo de repente, foi um momento louco em minha vida, e eu fui com isso. Eu fui vegano durante a noite, e eu senti ótimo, eu senti incrível. Não era 100% frutas, era muita frutas, muito mais frutas do que eu estava comendo, mas também era muito mais alto do que eu comendo agora. E eu senti ótimo, comparado com o que eu estava comendo, eu estava com muita comida frutas, Wendys, McDonald's, eu era um cara de skater, eu não me importava de minha saúde, eu só fumava, e eu drank, e eu fumava weed todo o dia, e eu comendo comida frutas do que eu estava comendo. Então, eu senti ótimo, obviamente, em ir vegano, e não foi até 3 ou 4 anos depois, eu fui frutas do que eu fui frutas, eu fui frutas e vegetais, muito pequenos, frutas e frutas, e eu senti até mesmo melhor, eu senti, quando eu fui raw vegano, eu senti, oh, isso é incrível, isso é como eu estou a sentir, mas quando eu fui frutas do que eu fui frutas, ou frutas, eu pensei, não, isso é como eu estou a sentir. E, é um, é um, indescribável, você não consegue descrever o que você sente, você sente incrível, sua mente está claro, sua emoção é mais equilibrada, sua habilidade é mais calça, sua habilidade está sendo recrutada do fogo, sua depressão, se você tem alguma, não, eu não quero dizer que vai para todos, mas você se sente muito melhor, e o comida, o food que eu fostei, o comida que estamos está comendo, Isso é por isso que muitas pessoas estão gordas e depressas, é por isso que muitas pessoas estão enfermas. Não é uma coisa genética estranha que está acontecendo com nós. Algumas pessoas têm depressão e algumas pessoas ficam obesas muito facilmente. Existem problemas genéticos, mas sem comida terrível, isso não vai acontecer. É dormante. Nós nos conhecemos há quatro anos atrás no Festival de Frutas do Woodstock. É um festival de frutas incrível em Nova Iorque. Nós nos casamos no próximo ano. Lá. Lá no festival. E agora nós moramos aqui no Brasil. Tem entrado em contato. A gente vai visitar o Coraça. Ele já está aqui em Curitiba pela segunda vez. E a gente acha muito legal essa ideia de ajudar a promover um estilo de vida. Porque acho que como ele, para nós, descobrir isso foi um presente. Uma coisa assim que é incrível. O benefício que você tem. E instantaneamente a gente quer que mais pessoas tenham esse benefício. Mais pessoas possam experimentar essa coisa que, na real, é um direito de todo mundo. É uma coisa que deveria ser regra. Que é o normal de todos os seres comerem aquilo que faz bem para eles. De todos os seres terem esse relacionamento harmonioso com a natureza. Então, a gente que está, se você for pensar assim em uma escala de quantidade de vida. A gente está muito no começo ainda. Mas já tem uma grande experiência de perceber a diferença que é você viver tão mais próximo da natureza. Para a gente é um prazer poder compartilhar. Ajudar mais pessoas a se darem a oportunidade de experimentar. Porque é lógico que existe todo esse tipo de propaganda. De ideia de que é uma dieta extrema. Que é coisa de culto. Mas existem muitas referências científicas, históricas, antropológicas. Apontando porque é muito lógico que o ser humano tem uma dieta que, obviamente, tem que ser crua. Porque nenhum animal come comida cozida. Que, obviamente, tem a ver com o habitat do qual nós somos naturais. Que não tem a ver com campos de grãos e supermercados. Então, a gente quer poder encorajar as pessoas a experimentarem um retorno para a sua natureza real. Para um relacionamento simbiótico com a natureza. Que é a nossa realidade verdadeira. E experimentar o que é o bem-estar que é natural. Muitas pessoas falam assim, mas eu não me sinto mal. Mas eu acho que tem a ver com uma falta de referências. Se você está acostumado com uma coisa, você não tem outro parâmetro. Se você está acostumado a tomar café todo dia, você não vai saber o que é ter energia real sem o café. Se você não tiver a oportunidade de experimentar isso. E é isso que a gente quer encorajar as pessoas a fazer. Se você se sentir bem numa dieta cozida, eu acho que isso pode ser relativo. Mas se você se propor a um retorno ao seu equilíbrio natural. Eu garanto que você vai sentir uma quantidade de bem-estar assim inexplicável. É incrível o que esse lifestyle, essa dieta, te mostra que tudo que estamos fazendo é um pouco louco. O que nós realmente precisamos é comida, salão, comunidade, água, brincadeira, exercício. Tudo isso é um monte de não-sense. Nós estamos matando a gente, o ambiente, os animais. Nós deveríamos estar vivendo em um paradigma, que é outra coisa incrível sobre essa dieta. Se você olhar para a ciência, nós crescemos nas florestas de África como primos. Se você olhar para a religião, nós crescemos no Garden of Eden, onde nós comemos fruta. É tudo a mesma coisa. Essa dieta nos unida, não há nada a lutar sobre. Nós deveríamos ser simbióticos. Nós deveríamos ser simbióticos com a natureza e com o outro. E viver no paradigma. É a única dieta que o que sobrou dela, você vai jogar na natureza. Não vai poluir e vai gerar mais natureza. Vai gerar mais comida, vai gerar habitat para mais animais. Então, é assim, a dieta mais ecologicamente correta que existe. Quer sentar no meio? Primeiramente, eu peço até desculpa a vocês, porque eu já devia ter gravado com eles há muito tempo. Eu já devia ter pedido para eles gravarem essa entrevista há muito tempo. Porque, tirando... Eu acredito que... Eu vejo poucas pessoas vivendo a longo prazo numa dieta crudívora. E principalmente nós, frugívoros, porque eu acho que é o mais natural. É fácil de aplicar. Você come fruta, você se sente bem, se sente saciado. A energia não vem sintomas. Então, eles são, junto comigo, o principal exemplo de crudivorismo no Brasil em relação à prática. Porque eles vivem isso. A gente está aqui. A gente correu freneticamente esses dias. Sabe? A gente vive basicamente numa dieta frutaria. A gente come muita fruta, pouco vegetal. E você vê a aparência, a vivacidade, a energia, a capacidade neurológica. Que, sinceramente, é de quem vive numa dieta crua a longo prazo. Então, eu precisava mostrar eles para vocês. Precisava levar essa mensagem. Eu até sentado aqui do lado, comendo macarrão de pepino com molho de tomate e macarrão de palmito. Eu estava emocionado. Até sempre quando eu palestro e falo sobre o assunto, eu acabo quase chorando mesmo. Quase chorei só de ouvir eles falando. E é exatamente o que eles falaram. É o que exatamente eu sinto. E o que você vai sentir se você começar a viver, a se conectar com a natureza. Como o Rainy falou, simbiose. Simbiose é a palavra primária. A gente precisa voltar à simbiose. Então, primeiramente, segue os dois. Eles têm Instagram. Tem o canal do Rainy no YouTube, onde a Ana também participa. O Symbiotic Solutions e Ana Krasus, que a gente vai botar aqui o endereço. Além disso, eles estão aqui em Curitiba. Eles têm um grupo no Facebook, onde eles compartilham, ajudam um monte de gente. Então, se você está perto de Curitiba ou se você está em qualquer lugar do Brasil, primeiramente entra no grupo, interage com eles. Eles têm muito a ensinar, muito a passar. Porque, realmente, quanto mais você vive algo, quanto mais você pratica algo, melhor você fica. Porque o frutivorismo te muda do pé à cabeça, da alma para fora, para o corpo, pele. Então, é só realmente... Eu acho que é uma sensação diferente, mas eu acho que só realmente quem vive isso pode... Sabe? Capta a essência da coisa. Que vai muito além do que só dieta. É a destruição do planeta, a destruição do meio ambiente. É uma coisa ilógica que a gente era só para estar literalmente... Desculpa a palavra. Fazendo sexo, brincando, tendo atividade física, comendo muita fruta e coexistindo com a natureza. Então, gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo. Cadastre para a Mala Direta do site e do blog. Tem seis livros já publicados, e-books gratuitos e muita informação no site. A gente roda dois retiros. Eles vão sempre lá para o Festival da Fruta, lá nos EUA, que é uma edição com 600 pessoas ou mais, que é fenomenal. Eu sempre quis ir. Então, eu comecei a tentar rodar aqui no Brasil um Festival da Fruta. Obviamente, a gente ainda está em pequena escala, mas espero que esse ano eles estejam lá comigo. A gente vai. A gente ache formas de se ajudar e de contribuir com o festival, né? Tentar crescer. E muita, muita saúde frugal e Symbiotic Solutions. Tchau. 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 Tchau.